Então, finalmente, discutindo no Congresso uma pauta da qual eu falo já há muito tempo. É a cobrança de mensalidades para alunos do ensino superior público que tenham condições de pagar. Se eu falo há muito tempo, vocês já podem imaginar que eu sou favorável a essa pauta, que está em discussão na PEC 206, que está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso. Ou seja, tem um longo caminho pela frente ainda, ela nem foi votada ali, nem foi discutida ali. Então, tem um longo caminho, mas o tema surgiu no debate público e eu acho importante discuti-lo. E eu vou aqui defender, eu vejo muita gente com reações muito fortes contra ela, mas eu vou dar aqui os dois principais motivos pelos quais eu sou a favor, embora fazendo também uma importante ressalva. Mas antes disso, aproveita que você está aqui, já se inscreva no meu canal, clique no, curta e compartilhe aqui, clica no sininho para a gente, para se inscrever no meu canal também e vamos levando a discussão sempre mais longe. Ok. Cobrança de mensalidade no ensino superior público. Por exemplo, nas universidades federais, que são grande parte dele. Eu vejo muita gente já revolta. Como assim? Agora a pessoa vai ter que, a pessoa que veio de baixo, muitas vezes a instituição federal, a universidade federal é a grande oportunidade que uma pessoa que vem de uma família pobre, que nunca cursou o ensino superior, é a grande oportunidade da vida dela, vai ser cobrado, vai ficar elitista, vai perder todos os avanços que teve nos últimos anos? Isso não é verdade. Isso não é verdade por um simples motivo. Ninguém, ninguém está defendendo que todo estudante de ensino superior pague para estudar nas faculdades federais. O que está se dizendo é aqueles que têm condição. Especialmente os mais ricos, a gente sabe. Grande parte da elite brasileira de cada estado vai para a universidade federal. Elas teriam plenas condições de pagar. E quem não tem, quem veio de baixo, quem tem renda baixa, não vai precisar pagar. Ah, mas então é uma quantidade muito pequena. Olha, uma coisa é verdade. O perfil do aluno do ensino superior público, do perfil do aluno das federais, mudou no Brasil com a lei de cotas. Porque a nossa lei de cotas, lembrando, ela é primariamente social, inclusive. Então, eu, na época que estudei na USP, a USP não é federal, mas enfim, está no mesmo pacote. Quando eu estudei na USP, ele tinha um perfil muito claro de aluno, ainda era bem mais elitizado. Não totalmente, mas era bem mais elitizado. Hoje em dia, já democratizou bastante. Hoje em dia, a gente tem que cerca de 65% dos alunos vêm de escola pública. 35%, mais ou menos 35% vêm de escola privada. Pensa o seguinte, esses 35%, ou seja, é uma minoria, pode dizer que sim, mas está longe de ser inexpressivo. Esses 35% são jovens que estudaram a vida inteira ensino fundamental, ensino médio, pagando. Pagaram pela sua educação. Pagaram por aquela parte da educação que deve ser universal, que deve ser para todos. Agora eles vão para o ensino superior. Ensino superior é a parte mais seletiva, ou mais excludente, digamos assim, da educação, porque é uma minoria que tem acesso a ele dentro da população brasileira. É a parte que exige professores com a maior formação também, porque está dando a formação e a capacitação no nível mais alto. E justo nessa parte, essas pessoas cujos pais pagaram a educação a vida inteira, agora vão ter de graça? Quem está pagando isso? Quem está pagando é toda a população, inclusive aqueles que nunca vão pisar numa universidade. Inclusive, portanto, grande maioria da população de classes mais baixas. Agora, por quê? Bom, então, o primeiro ponto, essencial esse, quem tem renda baixa não deve pagar. Eu acho que o critério do colégio público-privado é uma boa ideia, mas enfim, outros critérios podem ser discutidos. Quem tem renda mais baixa não deve pagar. A regra é a seguinte, quem pode pagar a mensalidade, a sua educação superior, deve pagar. Mas ninguém, ninguém deixa de estudar por não poder pagar. Esse é o objetivo. E isso é o que a proposta vai tentar fazer. Por que isso? Primeiro ponto, mais importante, recursos para as universidades. As universidades não reclamam e com razão da falta de recursos? Tem total razão, falta mesmo. O governo agora cortou, o governo atual, Bolsonaro, é inimigo do ensino superior, a gente já sabe. Mas não é como se as contas, se os recursos estejam sobrando, não. Seja quem for que ganha essas eleições agora, mesmo se for o Lula lá na frente, não vai estar sobrando dinheiro assim, não. Podem se preparar. É importantíssimo para todas as universidades terem mais fontes de renda, não ficarem dependendo apenas do que o governo federal direciona para elas. Nos Estados Unidos já é assim. Ah, mas é privado. Não. Importante falar isso. Em nenhum momento aqui a gente está discutindo privatização. Vai tudo continuar público, do governo. O que muda é o seguinte, qual é a fonte de renda dela? Repassos do governo federal é uma parte do que uma universidade pública americana tem, mas tem muitas outras também. Entre elas, mensalidades dos estudantes. Seja na graduação, seja em MBAs e outros cursos. E claro que tem outras também, outras que nossas federais deveriam estar indo atrás. Patrocínio de empresas e de doadores por meio de endowments, por exemplo, para criar fundos patrimoniais para sustentar as universidades, para ajudar a pagar a pesquisa e as universidades. Saídas comerciais, loja da universidade, cobrança por estacionamento, uma série de... A USP é um caso deles. A USP tem vaga de estacionamento para todo mundo. Quem tem um carro, quem está indo na USP, de carro, não está passando fome, concorda? Essa pessoa pode pagar pelo seu estacionamento. Isso já... Ah, mas isso nunca vai cobrir o orçamento da universidade. É óbvio que não vai. Assim como as mensalidades. A ideia não é que a universidade se pague por meio de mensalidade. Isso seria um absurdo. Porque ela precisa de muito mais, ela tem que fazer pesquisa. Um monte, uma grande parte dos alunos não vai pagar a mensalidade. Então, não é esse o objetivo. O objetivo é ela ter mais renda. Imagine que as mensalidades já deem conta de 10, 15% do orçamento da universidade. Poxa, já seria uma boa ajuda. Já ajudaria a pagar muita coisa. Já permitiria que muito menos coisa fechasse, muito menos programa deixasse de produzir, de pesquisar. Precisa abrir esse canal. Precisa ter diversidade de fontes de renda para justamente quando um deles seca, quando o governo aperta os cintos, opa, peraí, não é o cataclisma. Não é o fim do mundo. A gente tem outros. É mais dinheiro no total e menos dependência de um único, uma única fonte. Segundo ponto. O Brasil, a gente sabe, é uma sociedade terrivelmente desigual. É uma sociedade na qual a renda das pessoas, o patrimônio das pessoas é muito desigual, as oportunidades são muito desiguais. E, inclusive, isso é bastante perverso. Até mesmo na cobrança de impostos, se a gente é muito desigual, o rico, o brasileiro, ele paga muito pouco o imposto. Quem é pobre paga proporcionalmente a sua renda, está claro, paga muito mais. A cobrança de mensalidade no ensino superior para quem pode pagar ajudaria a corrigir um pouco isso. Ajudaria que, pô, a gente está tão precário aqui. A gente precisa de mais recursos. De onde tem que vir esses recursos? Dos ricos. Está feito o caminho aí. Os ricos que estão nas federais e podem, portanto, pagar uma mensalidade. Os mais ricos que estão nas federais e podem pagar uma mensalidade. Ah, Joel, mas então você tem que ser a favor de mudança dos impostos para os mais ricos, taxação de grandes fortunas e uma série de outras. E IPVA de jatinho. Eu sou totalmente a favor de IPVA de jatinho, sim. Taxação de grandes fortunas podemos discutir em outra ocasião, mas, enfim, não sei se é a medida mais eficiente para você conseguir recursos dos mais ricos, mas, sim, a gente deveria estar cobrando impostos dos mais ricos nesse país. Por exemplo, com bandas maiores do imposto de renda para as rendas altas, enfim, uma série de coisas. Claro, tem que ser feito. Agora, o Brasil também é um país que já tem bastante imposto. Nossa carga tributária já é bem alta. Eu, se for defender mais impostos para os mais ricos, que eu defendo sim, ia defender ao mesmo tempo menos impostos para os mais pobres. Acho que a carga tributária brasileira não pode aumentar muito, não. O saldo final tem que ser meio constante. Nas universidades, a gente tem uma vantagem. Você não está cobrando mais um imposto de toda a população indiscriminadamente. Você está cobrando por um serviço. A pessoa está tendo acesso àquele serviço caro. Ela tem plenas condições de pagar. Portanto, sim, que pague por aquele serviço. Não vai pagar tudo. Não vai dar conta de todo o orçamento da universidade. Vai ser uma parte, uma parcela. Mas deveria pagar. Seria uma questão de justiça e de progressividade. O gasto público brasileiro ia se tornar menos injusto. Por fim, eu falei que tinha uma ressalva. Essa foi minha defesa. Eu tenho uma ressalva. A ressalva é importantíssima, na verdade. O demônio mora nos detalhes. O projeto, como está, está bastante amplo. Está bastante... Deixa muita coisa em aberto ainda. Ele tem um ponto que eu acho muito positivo. Ele vai deixar a cargo de cada instituição. Então, se a federal, sei lá onde, não quer cobrar, a mensalidade é direito dela. Outra quer cobrar, vai estabelecer qual o critério, quem vai ter, quem não vai ter. Está a cargo, a critério de cada instituição. Isso é muito bom. Agora, faltam muitos detalhes aí. E dependendo de como a coisa for implementada, pode ser um desastre. Imagina que a universidade decida cobrar só dos muito ricos. Realmente, os milionários que estudam ali. E tem. Tem alguns milionários, sim, que estudam nas federais. Ela vai ter que... Bom, como é que ela vai saber quem é ou quem não é bilionário? Milionário. Vai ter que ter alguma burocracia, vai ter que ter alguma regra, vai ter que exigir apresentação de documento, vai ter que ter funcionários para processar esses documentos, para ver se está pagando, se não está, se é verdade, se não é verdade. Tem pessoas que se encaixam ou não se encaixam no critério. Mas se o grupo que vai pagar você é muito pequeno, não vai fazer grande diferença na arrecadação. Então, ela vai criar mais uma estrutura, uma estrutura burocrática, uma regra, vai exigir dos alunos um custo, de ir atrás de um documento, para provar renda, para não provar renda, para uma coisa que não vai fazer diferença quase nenhuma. Então, tem que ser bem feito. Mal feito pode até ficar pior do que é hoje em dia. Possível. Mas se bem feito, se feito corretamente, e eu acho que o caminho é sim descentralizar e deixar a cargo das universidades, claro, com algumas guidelines, com algumas linhas gerais do que é um caminho que funciona, isso pode trazer grandes avanços para a gente. Avanços ao ensino superior, que terá mais dinheiro para fazer sua pesquisa e para formar melhor os seus alunos. e um ganho de justiça, de progressividade, na maneira que o Estado brasileiro, as universidades são parte do Estado brasileiro, cobram da sua população, cobrando mais de quem pode pagar. Mas lembrando, a regra fundamental, essa é intocável, quem pode pagar, deve pagar. Mas ninguém deixa de estudar por não poder pagar. floor. Obrigado.